Caminhar contra a desinformação, potencializar a análise crítica e melhorar as formas de aprendizado dos estudantes. A educação midiática é um tema pouco debatido na sociedade, mas de extrema importância, ainda mais por estarmos vivendo uma era onde as fake news são muito divulgadas. No TV Campus Entrevista de hoje, vamos receber um professor dos cursos de comunicação social aqui da UFSM para debater um pouco sobre essa vertente de ensino. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Rua. Hoje recebo o professor Celestino Joanguete. Natural de Moçambique, ele atua como professor visitante aqui na UFSM, credenciado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Além disso, possui um vasto conhecimento na área da educação midiática, temática do episódio de hoje. Olá professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por este momento honroso para ficar partilhando algumas ideias, algumas reflexões em torno da questão da educação midiática, que é o tema da atualidade, que não só interessa a Santa Maria, é um tema quase de natureza universal, que interessa a todo mundo. Bom, como você falou, um tema que interessa a todo mundo, um tema que é atual, mas que muitas vezes ele não é debatido. Queria que você começasse explicando para o público o que é educação midiática. Perfeito. A educação midiática é um tema que foi sendo aflorado nos últimos tempos pela Unesco. A Unesco foi-se a perceber, ao longo do tempo, devido ao desenvolvimento das tecnologias, a presença, particularmente, das redes sociais da internet, que a educação, os planos curriculares, não contemplavam uma educação para esses novos setores que são emergentes, particularmente as redes sociais da internet, a utilização da informação incorreta, fenômenos como bullying, discurso de ódio, racismo, fenômenos relacionados com temáticas mais extremistas. Isso preocupou a Unesco. Já houve várias conferências internacionais organizadas para a questão da educação mediática. Então, produziram-se muitas diretrizes para que cada país subscritor da Unesco, ou aquele que faz parte da Unesco, pudesse incorporar, dentro dos planos curriculares dos países, políticas direcionadas à questão da educação mediática. Agora, a questão é, neste momento, são poucos países que aderiram à questão da educação mediática, embora a Unesco continue a insistir para que as políticas públicas absorvam essas diretrizes dentro dos seus planos curriculares, de modo que isso crie planos curriculares mais específicos para a educação mediática, sobretudo na questão dos guris, ou seja, na questão dos adolescentes, que é a fase que se considera que é básica para poder começar a dar uma construção da educação mediática. Claro, as outras fases também são consideradas fundamentais para a questão da educação mediática. É dali que essa preocupação mundial sobre a educação mediática começa a penetrar nas políticas públicas. E, atualmente, vemos que alguns países já iniciaram com incorporação de disciplinas relacionadas com a educação mediática, por ser fundamental. Muitos países ainda não. Eu lembro muito bem que, quando estava em Portugal, o debate era muito intenso em torno da questão da educação mediática, porque já era uma preocupação do governo o surgimento desses grandes fenómenos dentro do campo da internet e das redes sociais da internet. E dali que há grupos de pesquisas, que eu conheço alguns, que começaram exatamente a trazer e a aflorar essa questão relacionada com a educação mediática. E é dessa forma que o fenómeno que hoje se discute contra a educação mediática. Eu não conheço muito bem os debates aqui no Brasil, relacionados com grupos de pesquisas ligados à educação mediática, mas tenho visto, tenho lido algumas publicações em torno da questão da educação mediática. E dali então, parece-me, não quero falar com toda a convicção, que já é um assunto que é discutido aqui no Brasil. E quando falamos sobre esse assunto, a primeira coisa que as pessoas imaginam vai em direção às fake news, o combate às fake news. Mas a educação mediática também é positiva para outras questões. Como que ela pode impactar a nossa sociedade, além do combate às fake news? Bem, fake news é o que mais sobressai. A educação mediática está muito além de fake news. E há pouco tempo estive a participar numa conferência online com enfermeiros da Universidade de Santa Catarina para perceber a forma como que eles estão a produzir a educação mediática dentro da faculdade. Levantou-se a questão relacionada com isto, que a educação mediática está muito além de fake news. O problema é complexo. Envolve primeiro a questão da literacia da informação. E vivemos numa era em que a quantidade de informação que é produzida é estonteante neste momento. Cada um produz informação, deposita nas redes sociais, as instituições produzem informações, deposita nos seus servidores, e então a produção de informação é muito grande. E no meio de tudo isto, encontramos muita informação que é falsa. Estudos apontam que quase 90% ou mesmo 80% da informação que está disponível na internet é informação falsa. Agora, como poder fazer o discernimento necessário e fazer a separação do trigo e joio da informação verdadeira e falsa? Cabe a uma educação adequada do cidadão poder fazer essa separação. Então, a educação para o acesso à informação, ou literacia da informação, é um dos campos da educação mediática. Há um outro campo que é muito básico, que não requer muito esforço, que é a literacia digital. Em outras expressões, chama-se de letramento digital. Há muitas palavras que se usam em torno disso, alfabetização digital, são expressões mais utilizadas. Mas todas elas convergem para dar o mesmo significado. Ora bem, a literacia digital é a base para o início da literacia da informação. A literacia digital tem a ver com a manipulação das ferramentas da comunicação. Desde tablets, passamos pelos telemóveis, passamos por outras ferramentas, os computadores, para poder acessar e utilizar essas ferramentas do acesso à informação. Mas o essencial de tudo isto é a informação, que está dentro, exatamente, da circulação do fluxo de informação que existe na sociedade de informação. É preciso também fazer uma alfabetização digital quanto a isso. Claro, ainda mais outros elementos derivados da educação mediática que estão dentro disso. O caso, por exemplo, da educomunicação é um campo que tem sido explorado nos últimos tempos, sobretudo na área da ciência, de como poder educar as pessoas na área da saúde, no caso da área financeira. Então, há uma complexidade de áreas que são da educação mediática. Portanto, é um campo muito grande que precisa ser explorado com profundidade e trazer esses problemas à tona para que seja debatido publicamente. E a partir de que idade as pessoas podem começar a ter um contato com a educação mediática? Bem, os estudos indicam que, a partir dos 14 anos, deve-se constituir uma preocupação. E há um livro publicado recentemente que trata da questão das patologias que têm sido desenvolvidas pelas crianças atualmente, os adolescentes, pela excessiva exposição aos pequenos ecrãs. Então, essa idade é considerada a idade crítica. É uma idade em que pretende conhecer o mundo, em que pretende ter um referencial, digamos, da sociedade, do bem-estar, da comunidade. E se falharem as bases da família para a educação da criança nessa idade, a criança vai encontrar o referencial fora da casa, ou vai encontrar o referencial nas redes sociais da internet. Este é o maior perigo. E há um país que se considera adolescente, a partir dos 14 anos, como fundamental para a iniciação em educação mediática. Que ela seja formada, a criança que seja educada, a partir de casa e também nas instituições de ensino, nas escolas, nos colégios em particular, como usar as ferramentas e também como usar, de uma forma muito racional, as informações que circulam dentro do campo da internet. É mais ou menos isso. Mas a educação mediática não começa por ali. Também tem idades mais avançadas que são foco, digamos assim, de uma educação mediática. Há estudos também que apontam que precisa dar uma educação mediática aos idosos, educação mediática aos jovens, de modo que eles percebam a dinâmica do funcionamento da sociedade de informação, deste boom da circulação da informação, porque é a maior parte da informação que circula, as redes de comunicação, algumas delas são informações falsas. O que pode, exatamente, naquilo que diz o escritor americano, o linguista Noah Shomsky, é a manufatura da consciência. Se a sociedade não tiver a informação correta, ela poderá ser manufaturada, a sua consciência é manufaturada, no sentido de formatação da consciência, o que poderá ser um perigo para a própria sociedade, se essas consciências forem manipuladas para o lado errado. Aproveitando que você falou, então, sobre essa idade, a partir dos 14 anos, é um período em que os jovens estão próximos do ensino médio. E aí eu queria tocar no assunto que você tem desenvolvido um projeto em parceria com o Colégio Técnico Industrial aqui de Santa Maria, o CETISME, um colégio que fica aqui na UFSM, e é um projeto que busca levar a educação midiática aos estudantes do ensino médio. Como surgiu esse projeto? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. Bem, esse projeto surgiu dentro do campo da pesquisa que eu estou a realizar com a professora Liliane Dutra, que é colega da pós-graduação, que desenhei um projeto para pesquisa conjunta relacionada com a cidadania global. Quando me foi atribuída a disciplina de comunicação e cidadania, encontrei uma oportunidade de poder implementar este projeto, dando trabalho aos estudantes que iam fazer a parte de extensão da disciplina. a partir dali veio o ponto de entrada da minha pesquisa, do ponto de recolha de dados para alimentar a minha pesquisa. Foi atribuído um tema sobre a educação midiática a um grupo que foi trabalhar justamente no CETISME daqui da Universidade de Santa Maria. E eles fizeram um diagnóstico superinteressante, que eu achei que aquele diagnóstico era muito exaustivo, que tinha a ver com se as matérias são ensinadas, a matéria sobre a cidadania, a educação midiática são ensinadas dentro dos planos curriculares daquele colégio. O diagnóstico trouxe, digamos, o resultado negativo, que não havia dentro dos manuais escolares, os manuais didáticos, matéria sobre isso, e não havia lições nenhuma relacionadas com a educação midiática. É dali que abriu-se a mente do meu lado a me interessar e aproximar ao colégio para procurar saber se existia alguma forma de transmitir pedagogicamente informações sobre a educação midiática, sobre a luz de uma lei que foi publicada recentemente no Brasil para o ensino médio e que dá a possibilidade de criação de disciplinas orientadas para as tecnologias, disciplinas orientadas também para a questão da cidadania. É dali que se abriu a porta para o começo deste grande projeto. E é a partir dali que achei necessário comprar a licença de uma rádio, comprei uma web rádio, não tanto rádio, já temos diversidade de tipologias de rádio nos últimos tempos, então comprei a licença de uma web rádio aqui no Brasil. A web rádio, vi ela que tinha muita vantagem, porque ela tem uma capacidade de extensão muito grande, a audiência é universal, e o próprio fornecedor da web rádio oferecia algumas vantagens, como, por exemplo, agregava dentro do pacote a criação da página web, a criação dos aplicativos e a própria rádio. E eu achei muito interessante, o preço era muito atrativo, econômico, e paguei a licença e a rádio foi criada. E, entretanto, contatei ao colégio, à direção do colégio, para ver se podiam implementar esse projeto da web rádio, dando matérias pedagógicas relacionadas com a educação mediática. E pelas potencialidades que a web rádio tem, eles podiam aproveitar, incluindo outras matérias que acharem essenciais para transmitir aos estudantes. A ideia foi aceita num grupo muito restrito de professores, e hoje ainda fui ter com a direção para ir apresentar na cúpula da direção do colégio sobre a web rádio. Aquilo foi fantástico, a ideia foi aceita, e apenas eles precisam de reunir o colégio de professores para poder discutir essa matéria da web rádio, e como poder veicular a rádio aos estudantes, incluindo matérias pedagógicas, e matérias que estão fora do plano curricular, aquelas que se consideram fundamentais, principalmente na questão da cidadania, que é um tema de grande relevo para o colégio, por causa de várias outras situações que eles me apontaram. Professor, muito interessante o projeto, acho que ele tem bastante potencial, mas eu queria voltar também num assunto, quando nós falávamos sobre a idade, para as pessoas começarem a se interessar pelo assunto, você também falou sobre a importância dos idosos, e aí eu queria tocar nesse assunto, porque falando sobre fake news, os idosos são as principais vítimas. É muito comum a gente ver pessoas mais velhas compartilhando notícias falsas, enfim, e também existe uma certa resistência de pessoas mais velhas quanto a aprendizado, na maioria das vezes não quererem aprender, enfim, serem resistentes quanto a isso. Como que nós podemos levar a educação midiática a essas pessoas que também não tiveram muito contato com a tecnologia na juventude, tiveram que ter agora também? Perfeito. Na verdade, existem poucos estudos relacionados com a educação midiática para os idosos. Eu conheci uma tese de doutorado que foi defendida na Universidade do Manho, que abordava sobre a utilização das tecnologias para os idosos. É o ponto de partida fundamental. Os idosos são as maiores vítimas, na atualidade, das consequências produzidas pelas redes sociais da internet. A sua fraca literacia em relação às tecnologias acaba por eles serem vítimas. São repassadas mensagens e eles também podem ser vítimas de bullying, podem ser vítimas também de fraudes financeiras ou fraudes bancárias. Então, dali que é essencial que eles também tenham base mínima ou denominador comum para a formação dos idosos quanto à utilização dos mídias, particularmente, as mídias mais comuns das redes sociais e também das informações que são veiculadas por outras fontes de informações da internet. Que eles tenham uma base, não se diga que tenham que entrar exatamente numa formação do longo prazo, mas do curto prazo, para que tenham umas noções básicas de como que a internet funciona, como que são produzidas as informações e de como discernir a seleção da informação. Isso é fundamental, isso, de modo que eles tenham conhecimento, uma consciência sobre a utilização das informações que existem dentro da internet. É dali que é fundamental que os idosos passem por isso. Claro que isto, de uma certa forma ou de outra, poderá criar uma certa tecno-resistência. A tecno-resistência, claro, é algo normal de alguém de uma idade já avançada ter que voltar a aprender as tecnologias, que são geringonças, que eu considero assim, que, na verdade, não cria muito a paciência de aprendê-las. Mas, de uma ou outra forma, a aceitabilidade da tecnologia tem que ser fundamental nesta fase da idade. Professor, antes da sua vinda ao Brasil, você estava lecionando aulas em Moçambique. Você segue dando algumas aulas também via internet para as universidades em Portugal, você já fez estudos nos Estados Unidos, tem uma série de países que você já frequentou através da comunicação. E aí eu queria lhe perguntar sobre a sua vinda ao Brasil. A que se deve a sua vinda ao Brasil, mais precisamente a Santa Maria? O que motivou nos seus estudos a vinda a Santa Maria? Realmente é uma longa história, uma longa caminhada, um processo que, na verdade, levou tempo. Mas o que eu posso explicar é que eu sou professor, um pouco mais de 20 anos em Moçambique, e nessa minha experiência de professorado, tive contato com várias outras universidades, por onde eu estudei, e outras universidades que me convidavam para dar seminários e as aulas. Ora bem, a minha vinda ao Brasil foi por um concurso internacional, que a Universidade de Santa Maria lançou para a contratação de um professor visitante estrangeiro. Então, eu vi o edital e disse, vou tentar. Assim, submeti a minha candidatura e, no meio de tantos outros candidatos, fui selecionado. E dali que eu vim cá ao Brasil, e tinha que me desvincular da universidade onde eu estudo, aliás, onde eu trabalho, que é a Universidade Eduardo Mulher, que é a universidade mais antiga de Moçambique, desde a década de 60, que ela existe. E desvinculei-me e vim para cá para aceitar esse desafio do Brasil envolver-me, não só nas pesquisas, como também no ensino, que é uma experiência muito enriquecedora. Porque ela me traz muitas vantagens. Primeiro, chegando aqui ao Brasil, encontrei um ambiente muito fértil para a minha produção académica. Eu tenho uma produção académica quase parada, publicações de artigos científicos, e, então, quando cá cheguei, houve essa tal abertura e o acesso à informação e permiti-me publicar, só aqui no Brasil, durante um ano, três livros que estão publicados pela Editora Dialética. Um que fala sobre a questão das deepfakes, e depois outro livro que tem a ver com a utilização jurídica do chat de GPT, e o outro fala sobre a questão da regulação da inteligência artificial. Ainda houve mais outras publicações em torno disso. Aqui na Santa Maria, estou integrado no programa depois de graduação, trabalho com estudantes de mestrado e doutorados, e a partir do último semestre, fui convidado também para dar aulas aos estudantes da graduação. E, então, tudo isto está sendo muito rico do meu lado, e o que poderá contribuir, de certa forma, para o meu conhecimento profundo da academia, do funcionamento da academia brasileira. Então, é por essa razão que estou cá. Professor, para nós encerrarmos, então, eu queria que você falasse um pouco sobre o prêmio que você vai receber agora, no início do mês de outubro, lá no Peru. O prêmio em Lima, que você falou, em decorrência da sua produção na área da comunicação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa premiação. Perfeito. Foi com surpresa que eu recebi o convite, vindo da Universidade Ricardo Palma, em Lima, a mim endereçaram um convite para poder participar no prêmio internacional. Eles, se calhar, fizeram alguma pesquisa na internet e viram que eu tenho alguma produção na área de comunicação, a partir de Moçambique, claro. Das minhas participações em conferências, debates, o interesse meu que tem sobre a área da comunicação. E eles formularam o convite de atribuição desse prêmio. E foi com muita emoção que recebi. E, a partir do dia 5, eu estarei em Lima para receber esse prêmio que eles dão o nome de doutor académico, que é um grande prestígio, que eles atribuem. E eles têm outras categorias lá, mas a minha categoria enquadra-se no doutor académico. E dali que, com todo orgulho, eu estarei em Lima, no dia 4, para poder receber o prêmio no dia 5, que é um prestígio para a Universidade Federal de Santa Maria, que é também a parte onde eu trabalho, e também a Universidade Eduardo Mugliani, em Moçambique, que, desde o início, colaborou bastante para o meu crescimento académico. Professor, parabéns pelo prêmio que você vai receber. Agradeço a sua presença aqui no TV Campus Entrevista. Queria dizer que foi um prazer poder lhe entrevistar. Tive o prazer de ser seu aluno no semestre passado, na disciplina de Comunicação e Cidadania. E é um prazer poder estar aqui hoje conversando com você. Muito obrigado. O prazer todo foi meu e eu é que agradeço. Este foi mais um TV Campus Entrevista. Hoje recebemos o professor Celestino Joanguete, que comentou sobre a educação midiática. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio UNIFM 107.9. Muito obrigado e até mais. Tchau. 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 Tchau.